Olá, não é o Boletinha 10+. A Secretaria de Estado da Saúde está investigando um caso suspeito da varíola dos macacos no Piauí. No Brasil, já foram confirmados 11 casos da doença. A paciente, segundo a CESAP, teve contato com pessoas que residem em outro estado e desenvolveu alguns sintomas da doença que envolvem febre, bolhas, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e fadiga. As amostras foram direcionadas para o Laboratório Central do Estado, LACEM. Não foi informada qual cidade a paciente com o caso suspeito da varíola moda. E o presidente da Câmara dos Vereadores, Jeová Alencar, deverá confirmar apoio à pré-candidatura de Silvio Mendes ao governo do Piauí nas eleições de 2022. O parlamentar participou de um evento em Nazária com o pré-candidato da oposição e aumentou os rumores sobre a aliança com o grupo liderado pelo ministro Ciro Nogueira. Veja também que a Fundação Municipal da Saúde anunciou o aumento de postos de vacinação contra a Covid-19. Os espaços estarão abertos neste sábado aqui em Teresina. Em nota, a pasta afirmou que a medida foi necessária devido ao aumento na procura pela vacina na capital. Em nosso site você confere os horários e os demais pontos para a vacinação. Acesse já a 10mais.com.